Todos nós fomos para uma viagem de conservação. E nessa viagem, tinha um garoto que eu achava muito legal. E quando a gente voltou da viagem, ele me chamou para sair. E eu tinha muitas borboletas no estômago. E eu queria muito ter um namorado. Mas, eu sabia que a gente não compartilhava os mesmos pensamentos. Algumas coisas que eram muito importantes para mim, não eram tão importantes assim para ele. E algumas coisas que eram importantes para ele, eu simplesmente não concordava. Mas, eu queria muito ter um garoto do meu lado. Então, eu decidi sair com ele, mesmo sabendo do fundo do meu coração que ela não era a melhor escolha a se fazer. Então, a gente saiu junto e foi super divertido. E aí, a gente saiu de novo e se divertiu muito de novo. E aí, ele me convidou para ser namorada dele. Mas, eu não diria sim, porque eu sabia que eu não deveria estar namorando esse garoto. Mas, eu acabei que disse que não queria, porque eu sabia que não era a melhor decisão. Nós continuamos fazendo isso por três e meio anos. E aí, a gente ficou nessa enrolação por três anos e meio, mais ou menos. E, às vezes, eu me sentia muito feliz, mas, no interior, eu me sentia vazia e eu sabia que era a escolha errada. E, ele me fazia feliz, mas, lá no fundo, eu não me sentia bem. Eu me sentia meio vazia, porque eu sabia que era a escolha errada. Então, três anos depois, nós decidimos ir numa viagem juntos. Só eu e ele. E, nós fomos para o seu cabelo e não havia água correndo ou água. Nós fomos para um lugar onde não havia água. E aí, a gente viajou para um lugar que não tinha nem água. E nem chuveiro. Então, no terceiro dia, eu estava estourando. Depois de três dias. E no terceiro dia de viagem, eu já estava, tipo, pedindo muito. Então, eu queria tomar um banho. Eu queria tomar um banho. Então, eu queria muito tomar um banho. Então, eu perguntei para ele onde que a gente podia fazer isso, né? Então, ele me falou que eu poderia dirigir até outro espaço. E aí, tomar banho lá. Ou eu poderia dirigir até um hotel e pagar o meu banho lá. Então, eu fui para o campground, mas eles não deixaram eu tomar banho lá. E aí, eu fui para um lugar onde tinha um acampamento, mas eles não deixaram eu tomar banho lá. Eles disseram, vá para aquele pequeno resort, aquele pequeno hotel e pergunte se eles deixaram você tomar banho lá. Então, eu fui para esse hotel e bati na porta. E aí, eu pensei, o que é que eu estou fazendo, batendo na porta de um estranho e pedindo para tomar banho lá? E aí, a dona falou para mim, você não pode usar meu chuveiro. E aí, ela me mandou embora. E aí, em algum momento, ela acabou deixando eu entrar na casa dela e tomar um banho. Mas ela disse que queria ter uma conversa comigo. Então, eu senti lá e ela disse, Eu vejo que seu t-shirt diz Jesus. Eu vejo que seu t-shirt diz Jesus. E aí, eu sentei para conversar com ela e ela disse para mim, Eu estou vendo que na sua camiseta está escrito Jesus. E aí, ela perguntou se eu conhecia Jesus. Eu tinha crescido para ir à igreja minha vida, e então eu disse, Sim, eu conheço Jesus. Eu cresci a vida inteira indo para a igreja, então eu falei para ela, Sim, eu conheço Jesus. E aí, ela falou para mim, Não é coincidência que você simplesmente entrou na minha porta. Eu tinha que falar com você. Eu não podia argumentar com ela, porque, honestamente, eu não sabia como eu vim aqui na minha porta. Eu não pude nem discordar com ela, porque, sinceramente, eu nem sei como é que eu fui parar lá na casa dela. Ela me disse que Deus me enviou até ela, porque Ele queria me dizer que não era para eu estar namorando aquele cara. E que Deus tinha algo muito melhor para mim. E aí, eu entendi que, mesmo que eu tenha feito algumas escolhas ruins, Deus me ama tanto que Ele estava tentando me trazer de volta para Ele. So, here's the deal. Então, é o seguinte. We have a God, and He is nothing but good. Nós temos um Deus, e Ele é simplesmente muito bom. We, on the other hand, constantly make bad choices. A gente, pelo contrário, faz escolhas erradas o tempo todo. And because He is so good, He can't be near all the bad choices. E porque Ele é tão bom, He can't be near the bad choices. He can't be fine. E porque nós temos um Deus tão bom, Ele não pode ficar perto das nossas escolhas ruins. But it would break His heart that we were separated from Him because of our bad choices. Mas toda vez que a gente se separa dEle por causa das nossas escolhas erradas, isso simplesmente quebra o coração dEle. So, He decided to send His Son to come to earth and to take all of the punishment for the things that we did wrong. Então, Deus decidiu enviar ao mundo o Seu Filho para que Ele retirasse todo o pecado que estava aqui e colocasse toda a punição nEle. He did that by dying on the cross and then He was buried for three days but He did not stay dead. He rose again after three days and He was back to life. O Filho de Deus morreu numa cruz mas Ele não ficou lá. Depois de três dias, Ele ressuscitou e voltou à vida. Então, agora, quando nós fazemos erros, como todos os dias, nós temos perdão e você tem perdão. Então, por causa disso, todos os dias, quando a gente comete alguns erros, nós podemos ter perdão. so that you can experience the Kingdom of God right now. E vocês podem experimentar o Reino de Deus agora. The Kingdom of God is here right now. O Reino de Deus está aqui agora. All the things in the Kingdom of God. The love. Todas as coisas do Reino de Deus. O amor. The joy. Alegria. The peace. A paz. The forgiveness. O perdão. That can be yours today. Essas coisas podem ser suas hoje. Who wants it? Quem é que é isso? All right. Legal? And here's what you do. Então, é isso que você pode fazer. You just have to ask God for it. Você só precisa perguntar, você só precisa pedir a Deus isso. So, if you want that, I'm going to leave you in a prayer. Então, se você quer isso, eu vou orar com você. I'll pray. She'll interpret and you repeat. Ela vai orar, eu vou traduzir e vocês vão repetir. Dear God, Senhor Deus, I thank you that you love us. Eu te agradeço. Eu te agradeço. I'm sorry for the things that I do long. Eu peço perdão pelas coisas erradas que fiz. And I thank you that Jesus died on the cross. E eu te agradeço que Jesus morreu na cross por mim. I want to follow you, Jesus. Eu quero te seguir, Jesus. I want your best for my life, Jesus. Eu quero o melhor pra minha vida, Jesus. And I choose to follow you. E eu escolho te seguir. In Jesus' name, in the name of Jesus. Amen. Amen. Come on, people. All right. Do you know there's a party going on in heaven right now? Você sabia o que vai rolando a... o que tá rolando a festa no céu agora? That's right. É isso? Okay. So, I want to tell you a little bit about the kingdom of God. Eu quero falar um pouco melhor pra vocês sobre o reino de Deus. Eu quero falar um pouco melhor pra vocês. Let's go. Vou falar um pouco melhor pra vocês? Eu quero falar um pouco melhor pra você. All right, everybody give Sarah a round of applause. 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 Thank you. We want to invite you to some very special.